E era uma batalha tensa, o Sigvold tá vindo com um turbo pra santa gente aqui Vamos ver o que eu consigo fazer contra ele aqui, não vai ser fácil não Poderia tentar investir o exército inteiro, mas só tem 43 segundos pra matar todo mundo, então não vai dar tempo, vem ferrando Então eu vou seguir o mesmo plano, eu vou botar a torre mais forte aqui, a de 2000 Esse lado aqui eu poderia até bloquear alguma coisa aqui Talvez colocando uma torre aqui de 2000 também pra segurar esse ponto aqui do Sigvold Aí quando eu precisaria segurar essas duas entradas, eu vou segurar essas duas aqui E provavelmente essa galera vai querer vir pra cá Não sei se vale a pena duas torres 2000 aqui Aqui é menos ponto pra segurar se ele entrar só por esse daqui, não vai dar essa volta incrível Eu acho que eu vou arriscar Vou colocar esse... pode ser de 1400 também Não sei se é de 2000 Aí eu posso fechar aqui com um de 500 E aí essa galera não vai conseguir vir pra cá Se bem que é até bom que eles venham pra cá Ou não, é melhor deixar eles virem por aqui É, acho melhor deixar eles virem por aqui Então eu vou colocar um piqueiro aqui Ahn... Gare de Nekara... A carruagem, ela vai lá pra aumentar a vida deles, né? Tá aqui pra isso Gare de Nekara Gare de Nekara Eu sei que tem um D&D Aquela rasa de Suragel lá Tá, esse aqui eu não vou nem preocupar com esse lado ali Fica aqui vocês Fica aqui vocês Então talvez eles nos dividiram Vem mais que todo mundo pelo meio Você pode ficar aqui também Na real não fica muito junto Só que eu tenho medo do que que... O Siglod tem na... Na manga É isso, tem muitas expectativas que eu vou conseguir defender esse aqui Porque o Siglod é imortal, né? Mas vamos ver o que que a gente consegue fazer, velho Ah, tá, sei de onde que é então Só pra saber mesmo Vamo lá Uma torre lvl 4, uma torre lvl 3 Um bloqueio e um sonho Ah, essa levada legionária Que dor Que dor Que dor Eu vou esperar chegar um canhão deles Aqui Um canhão que eu quero derrubar Siglod é demônio agora? Desde quando? Não é melhor o jeito do mundo de batar esse canhão, mas é o que eu tenho. Não distorce a parada. Não distorce a parada. Não distorce a parada. Não distorce a parada. Agora que o canhão está vivo os problemas aumentaram. Apenas vindo. Eu tive um problema pra brigar quando fiz a campanha do Daniel no Impível Empires. Tô quase acabando ela. Se contar a vitória no Immortals Empires como conquista. Eu espero que conte, porque eu não queria fazer um dos Reinos do Caos. Vou tentar arrastar essas espadas do Caos até chegar lá na minha infantaria. Meu Deus que vocês fizeram aqui, gente. Onde você está indo, amigo? Vai para o caminho que eu pedi. Está voltando aqui, velho. Olha aí! Meu Deus! Parabéns! Como conseguiu ainda? E aí Francis, boa noite! Tudo bem? Carruagem Nehricara? Não tem carruagem Nehricara. Até onde eu me lembro, pelo menos. E agora, em Asaraivada. Acho que aqui o Sigurdjir está meio tímido, né? A gente tem que dar um incentivo para ele vir. Vai ajudar muito, mas... Só atirar, gente. Só atirar. Está na cara do Goa. Você é mago do que, amigo? Selvagem? O cara subiu. O cara subiu. O cara subiu. O cara subiu. Ele é do fogo. É do fogo. Estou de boa. Só tem bola de fogo. Bola de fogo por si só não faz nada Junta ainda essa espada do caos, só tem ele aqui Posso tirar os dois de vocês para cá Mais um arqueiro também Só que essa situação aqui não está tão ruim que eu estou do outro lado Pode atirar em qualquer infantaria que estiver vindo aí Os cachorros não vão acertar Para de atirar aqui! A munição do cunho está acabando, ela está acertando o que? Primeira vez que estou vendo o Zang jogar sem ser pelo YouTube Vixe, meus pesos Para ver todos os meus erros Não acredite muito, mas... Vai aqui, já estou deixando aqui a desculpa Vai aqui Solta para cá Vai aqui Assim que eu acho com bola de fogo Acho que eles estão acertando essa torre aqui Calculado Vai atrás de salteadores aqui que eles estão dando a volta É, eu acho que ele está acertando Ele estava achando que era cada puta acertando aqui Mas é à toa É à toa também... É pior que não tem nem o que fazer com esse canhão, né? Ainda tem nove tiros Não sei onde tem magia do metal, pô, essa! Ah, é ataque em pé. Meu amigo. Aí azedou ainda mais a situação. O começo tava ruim e agora piorou. Agora parece que tá no começo. Mas lembrando, eu já tava sem a expectativa de conseguir defender esse aqui. Só quero machucar ele. Não, não, não. Não, não. Depois vocês terminarem de atirar esses caras aí. E se aproxeram pra cá. Ah, meu amigo. Acabaram que um deles nem atiraram porque... Tomem as unidades dele em cima aqui. Mata esse mago vacilão aí. Se não tivesse muita cavalaria lá, eu tinha mandado até a Carruagem lá pegar o canhão. E aí, Zumb, boa noite. Os jogadores de Belacorte, eu achei que tinha me livrado dele. Acho que é o malo. Por ter sido confederado, morto, por ESA fez agora. Bem derrotado. É pra evitar de usar aquele mod de fazer justamente isso. Tá, acho que tem alguma magia aqui que me arrebentou. O canhão deles tá bem ruim de mira, ainda bem. Eu vou dar uma volta ali por fora. Vim aqui e flanquear eles. Não vai dar muita coisa, mas... Vamos embora. A bicha tá chegando ali pra dar uma força na linha de frente. Embora tenha escolhidos ali, não sei se vai dar muito certo. A torre pode acertar qualquer infantaria deles aqui. A bicha tá chegando ali. Tá, quase correu ali o cidadão deles. Deixa a bicha a qualquer momento, vai. É, me trazem os guerreiros de Neikara e o resto pode ficar eu. Tem pessoalzinho correndo até, hein. A munição do canhão acabou, então eu vou dentro de trás dele. Vou vir direto pra cá. Puxa bichis. Eu sei se é minha esperança, parece que dá certo. Puxa bichis. Eu sei se é minha esperança, parece que dá certo. Esse aqui não é muito, mas... Eu acredito. Puxa bichis supremací, vambora. 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 Ó, a base de poder está a favorar pra gente. Tá ficando pelo menos, né. Puxa bichis supremací. Puxa bichis supremací, vambora. Puxa bichis supremací. Que belezinha. Nunca duvidei. Só desde o começo. Carex, botei o Sigvolte pra correr com uma guarnição bosta. Muito bom. De preferência mato só esse se eu escolhi de alabar, que eu já tô bem satisfeito. O Sigloji não vai morrer, mesmo que ele regenera pra caralho. Meu jogo, o Sigloji não está marcado como demônio não, Matheus. Senão ele teria continuado lutando. Não é o Kim que está lutando ainda, porque... Não deu vitória, né? Ah, é só o canhão, na verdade. Mas é estranho também, porque teve uma batalha que eu estava jogando com a Val, que é hoje. A que foi do príncipe demônio, e ela estava marcada como demônio. Aí depois eu fui destruindo ela de novo, e ela não estava mais marcada como demônio. Eu não sei quem está fazendo isso. Eu não sei quem está fazendo isso. Eu não sei quem está fazendo isso. Será que hoje a gente vai dar aí? Ou se for acontecer, eu nem apareço. Eu não sei quem está fazendo isso. Eu não sei quem está fazendo isso. Eu não sei quem está fazendo isso. Ainda bem que não é aquela bagagem de pegar o ponto bem e acabou né O cara tá correndo, ele tá aqui Caramba, vai pegar minha torre level 4 Caralho, que mal preocupado por perseguir os caras Matar o canhão e acabou né Cacetola viu Ele meteu o Ronaldinho em mim, foi pra um lado e chutou pro outro É, tchau torre, aí é foda Porra Tá de alta sacanagem com a minha... nossa Ele vai ganhar batalha sozinho, não tem como dar a dor pra ele De verdade Mas porque você não correu antes, filho de uma puta? Agora eu vou te matar Eu vou te matar, seu desgraçado As questão de a gente descer a porrada, nossa vai demorar muito pra matar ele acho Deixa eu ver se o Jushabit conseguiu dar um dano bom perseguindo ele Que em teorias tem mais 100% de... E agora que eu vi que esse mod colocou armas novas pro Jushabit Esse Jushabit aqui por exemplo ele tá com uma glaive Ah, porque ele é o líder da companhia dos Jushabits né né Porque tem aquele negócio agora do... De todas as unidades tem um líder de companhia Então os normais são os de duas lâminas E o líder do Jushabit é o de glaive Legal Vamos ver Em teoria ele tá com a defesa reduzida Porque ele tá de costas É, mas os cara vai levar ele até a saída A carruagem já desistiu Que o Sigurdjian ganha O vassalizar é uma facção Cara, não lembro Eu só sei que o vassalo deve espalhar corrupção de Slanesh Ah, tá tomando um daninho assim Dá pra machucar ele mesmo Pelo menos até chegar na linha Qual que é a condição pra sua armadura curar? Que agora é a hora de curar A diferença ele tava lutando e agora não tá mais Posta na peruca aí Vai lá velho Só quero machucar ele o suficiente Pra ele não pensar em atacar as dadas de novo Ah, ficha pro Sigurdjian RPG, pra quê? Tchau 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 2.500 Estou quase chegando na linha de qualquer jeito Um tanto quanto eu queria ter machucado ele Mas tá bom né? História heróica Tá, vamos pegar aqui Vasos Pode ser vasos Some daqui meu Espero que o Sigurdjian tenha vindo de marcha Pra ele morrer inteiro também É que não deu pra ver se ele tá vindo de marcha Mas se ele veio, maravilha Uh, alguém mudou o símbolo da facção ali hein Acho que é o Skelling Não, não era Skelling Alguma facção de Korn Será que ganhou uma facção jogável? Hum Só vou descobrir na próxima campanha Vou bufar as infantarias de novo Monumento da Gehebe Talismã do Vigor O Gil do Vigor? Aqueles que portam o Talismã do Vigor São capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos Que luta a sério e a norma mortal A resistência global 8% Dinastia pesquisada Proclamação da Terceira Dinastia Prepara as nossas cidades Construca fundações existentes Que possam resistir ao tempo Custo de construção Menos 10% para construção de povoado ou capital de província Controle mais 2 Renda gerada por povoados mais 10% Show Aqui a gente está indo para a pesquisa lá do Dos mantedores de alma né Agora estamos Agora estamos Estou mandando ela para o level 5 né Ela não está level 5 ainda não Cadê a cidade? É Agora a gente pode tirar essa daqui Embora não compense tirar não Porque ela me dá o gatinho Ela me dá a capacidade para recrutar o gatinho Não quero perder o gatinho Então vou deixar Aqui a moira está em algum lugar escondida Provavelmente Mas tem para esse militar ali em Chagrat Então eu acho que ela recuou Então vamos atacar esse vacilão aqui Olha lá o Arbao Venha até aqui Dá para atacar aqui e acampar ainda Então vem para cá Para atacar meu Preciso Para atacar meu Preciso Para atacar meu Preciso É Todo mundo junto misturado Escreve... Eu sou um sacerdote... Ainda deve ter muitos sacerdotes de elite disponíveis para enfrentar o outro. Mas não vale a pena ter tanto. Nem montaria boa eles ganham. Secretário do Mortuário. Conhecer os caminhos do reino das almas e os encantamentos de ritual são habilidades essenciais para o diligente sacerdote elite. Chances de sucesso de buscar mais 5% para o exército do herói Chances de sucesso das ações de herói mais 3% Chances de sucesso de heróis inimigos menos 5% na região Ok Cidade congelada, vamos colocar aqui Um negócio de Ushabit, eu preciso de Ushabit, só Tem poucos Aqui eu tinha recuado por causa do Do full stack que estava aqui, dessa facção Vai vir o Tyrion e esse cara aqui no mesmo turno, vai me atacar Ou seja O que eu posso fazer, talvez subir aqui Incomodar a Lerion Nossa, a Coupes de Slalete está 100 aqui Caralho E se eu vier assim que vai me buscar aqui Se fosse um exército só até daria, mas no full stack não vai dar pra um exército só brigar Se eu conseguir pegar paz com o Tyrion Aí daria pra eu focar em bater só no outro Ou se eu fizer paz com o outro eu posso bater só no Tyrion Mas ele não quer Não estou com o Tyrion A minha esperança é que ele fosse colonizar ali o... A minha esperança é que ele fosse colonizar ali o... Por exemplo, por que eu não posso Lerion A minha esperança é que ele fosse colonizar ali o... A minha esperança é que ele fosse colonizar esse Portão da Águia para poder atacar ele depois Foi o seguinte, eu vou fazer uma emboscada aqui Ver se eu baita algum deles Taco da lua pode pro level 3 Ahn, o rei Nasa já mexi Rei Charles terceiro Eles estavam indo batendo esse cara aqui atrás, né? Muito bem Muito bem Acho que aqui eu tô na bordinha do povoado, né? Ah, mas a emboscada não vai pegar Ah, se eu clicar no inimigo e colocar o mouse em mim Eu consigo ver se eu tô no reforço Bacana, não sabia disso Pode colocar a ordem pública aqui Você, amiguinho, tá aí gritando os caras de machada, né? Temos bastante Eu tô com muita carruagem também, sem ser arqueiro Ahn, pega mais uns desses Não é a melhor coisa do mundo, mas Vamos dar ali Aí tem esse aqui atrás também, né? Que eu tô mandando esses heróis tá aqui E eu vou chegar nele Vamos lá, onde que a Tep vem vindo pra cá Essa comédia aqui Negara rises from the suns Negara rises from the suns Depois eu peguei outro chabit pra não liberar Tem que vir, pode deixar os reforços mais certos com a Lore Vi, ele já tava na coletânea Antes de você me mandar, velho Ok, vamos liberar mais catapulta Catapulta Opa Mais catapultas Mais ordem pública Tá, beleza Acho que é isso E passemos Esse o herói mesmo ondeu aqui Sem resposta O tiro desceu ali, mas não atacou A parte boa é que ele desceu em marcha Então se eu quiser bater nele Tá bem mais fácil Agora o Gilgalen é o que Tem que sair daqui, velho De preferência É, então Peraí, peraí Vou processar ele daqui a pouco Olha lá, olha lá Só falar em processo Eu falei a palavra processar O cara apareceu É brincadeira Negócio desse É brincadeira O cara só responde a serviço Se eu vim ver o Macau Tem macacos Macaco Já chega de olhar Tem qualquer outra coisa Em que eu posso Macaco E aí, reunião Hoje tem 10 horas da manhã 10, tá Você acaba Antes de me dar um toque Lá o chute de cabalho, velho O que você acha mais importante Sacerdócio de Dijaf Dijaf possui a cabeça de um chacal E é o deus da guerra e da morte Capazão de heróis Sacerdote elite Mais um E adiciona unidade De discípulos de Dijaf A sua aba de regimento Denomado Que eu acho que ainda Não tá aparecendo pra mim Infelizmente virou crime Querendo ter acesso aos sacerdotes Ah não, tá aqui Os discípulos de Dijaf Agora tá aparecendo Cara Tires pique Quero ver como é que eles são Quero ver Eles são Parece cavaleiros da necrópole Porém Tem ataque à distância E ataque à distância Mágico de fogo Ele é antifataria Perfurante Causa desencorajar No ataque E é mágico Caralho O dia De Desenvolvimento É É Amigo Tá de férias Trabalhar complicado Hein Dura vida É que você Emboscado Acho que ele foi embora E a vontade de subjugar Com ele aqui Veio A vontade Para o Criador Criador A batalha Para o Criador 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 Eu estou liberando outra coisa primeiro Não precisa nada diferente Vitória em contestar Quem é esse rapaz bonito aqui? Shadow Blade É Faz sentido É bonito o visual dele Na moral Não vou subjugar não Tá doido Só passar o carrinho nela aqui Ouvir Não é meu Ouvir Eu vou abri Em meu nome Sim Você é uma palavra Ouvir A Máscara e Terrorizante Do Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah A pessoa não sabe como será A atributo causa medo e causa pavor Dia seguinte Isso aqui a gente já leu também Com certeza Cresceu confiante também RESTORNE CARA! RESTORNE CARA! RESTORNE CARA! RESTORNE CARA! KATEPE! Segue bufando com essa galera Que no liberal ta... A parte de... Melhorias ali, né? Coloca a luz da batalha Embora eu ache meio merda essa magia aqui, mas tudo bem Buscando o vento de Rishi O mago comendo as energias nobres que enrijecem As respirações frágeis Reforçando os aliados com coragem Vai deixar a gente inabalável aí Pra gente usar É bom pra não derrete, né? Mas... O outro foi embora? Ele voltou pra cidade dele? Pfff... Tadinho de você, Tirion Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Plau Lide com isso, Tirion Vou pegar esse aqui pra ganhar mais reposição Vou me esconder aqui na Toran Rock Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo talismã é prateado Preso a uma corrente, repere golpes fatais e prédios certeiros vezes o outro, cara Recência global mais 5% Impérvio Esse indivíduo não dá conhecimento ao medo Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Liderança mais 10% Bônus de investida mais 10% Tá... Coloca... O que, o que, o que... Se eu vim ver o macaco Não tem macaco aqui, ó Acho que aqui Pode ser, vim estudar Bacaco Já chega de olhada Bacaco, tem qualquer outra coisa em que eu possa te dar Bacaco Aqui pode colocar bônus de investida Investida devastadora Algumas criaturas investem em quanto a tamanha fúria Que até o chão descrimestre suba seus pés Bônus de investida mais 15% você Pode colocar... Vasos ší Você defesa por Pancorpo Você é ressurrecto Um bom esperfantaria Aqui Ah, não é aqui É aqui E É, o Pitra buffa bastante as guardas da tumba Deve ser corpo a corpo mais oito, né Aqui buffa o Shabit Você tem dois Shabits Mas a buffa está corpo a corpo deles, defesa, não vai ajudar muito Ah, esse daqui Não, buffa a guarda da tumba Esse daqui Somente a chance de emboscada E vamos se lutar no deserto, a gente está bem longe do deserto Esse daqui também, buffa a guarda da tumba e da Imaculada Capacidade para o Shabit Só para verificar, para quem eu peguei os outros Esse aqui está com a Sap Esse está 100 Esse aqui está com o Sakmete Esse não tem nada Esse não tem nada Só para não repetir os deuses, né Então acho que eu vou pegar este daqui Daqui, né, o Carion Mano, eu ainda não sei qual unidade que é Carion, de verdade Eu queria muito saber qual unidade que é Carion Não tem essa unidade com esse nome, Carion, velho Tá shot, tá hot É, pode ser a taxa de pesquisa O deus dos estudiosos, ganha de conhecimento àqueles que procuram e merecem Ganhar dois vasos por turno e taxa de pesquisa em 10% Tanto faz, só para ter um deus mesmo Ok, rei Charles III, os Homens Lagars estão correndo da gente Sentindo isso Vem até aqui, até emboscar Melhor aqui a guarnição de Skag Ambush the foolish Ambush the foolish Pega umas carruagens Ok É que tá uma zona nessa fila de pedidos Porque tem a campanha dos anões junto Com essa daqui, né Tá pior antes, quando a gente ia do Nakai e a de Winston Tira a noque Ah, peraí Cancelo esse daqui, tira a noque, põe a guarnição E aqui melhora pro level 2 Vamos tentar fazer uma defesa aí, né Acredito, essa é a minha ordem Acredito, essa é a minha ordem Quanto que é pra liberar mais uma dinastia? Vazos? 1400 Tá cacetada de agulha, velho Submito ao seu rei E aí machuca, né E aí O que é a sua última cidade, Sigval? Não Tem cinco cidades ainda Tem que dar uma caminhada, hein Tem que subir alguém aqui pra pegar essa Bastião de Fragmentos Provavelmente eu mando o Katerp pra direita Porque o exército dele tá mais decente Opa, você não mexe Ah, ainda tem que ir do Elfo lá, né E provavelmente ele tá bem perto agora, tá ali Luarã Ela só veio aqui pra passear Vocês perceberam, né Ela desembarcou aqui Não atacou nenhuma cidade Ela tá só passeando É Cadê o farol que saiu da tumba? Bom, na tumba aqui não tá. Subjuga a Kemery, tá doido, rapaz? É, ruim não é. Só em questão financeira. Na campanha do Cétrica que eu fiz lá, eu salizei todos e mandei tudo pra... Eles saem invadindo tudo, com os exércitos grátis deles. Tutep era a terceira dinastia. O filho de Ketep governou por pouquíssimo tempo antes de morrer. Mas era lendário o conhecimento dele acerca de engenharia e desenvolvimento urbano. Qual que é o bônus que esse cara dá pra facção? Capazade de Sphinx de Guerra Cambriana é placeholder. Ou seja, esse cara que vai ganhar um modelo único depois, provavelmente. Mas acho que ele ainda não tem. Tá com a foto do Kalfrans aqui. Uma... Palpite, né? Eu posso substituir alguém só pra ver e depois voltar de volta. Põe esse irmão de Ketepe aqui. Põe esse irmão de Ketepe aqui. Será que ele não suma, né? Qual a chance de ser realmente o Kalfrans aqui, velho? Meu Dinastia Reina é o Supreme! Meu Dinastia Reina é o Supreme! Meu Dinastia Reina é o Supreme! Estrela no meu comandante! Estrela no meu comandante! Tá, Katep vem pra cá. Você vem pra cá. Eita, 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 eita. Estrela no meu único mestre! Stoppa isso! Lich, lord do céu! Reino dos Tunes! Eles derrotam! Seria um estrago... Grande na mão dos Elfos. Por que não, né? É... É... Atendem seu rei, escravos! Mortão fúl! Mortão fúl! Poderia atacar esse portão do grifo aqui pra devastar ele e me livrar dessa bagaça, né? Certamente não! Mas você deve falar rapidamente! E provavelmente depois que eu demolir essa parada aqui eles vão o que ele faz comigo. Então eu acho que eu vou ser obrigado a arriscar. Bom... Temos uma quantidade razoável de artilharia pra explodir na cara deles. Onde é isso? Vamos ver se eles conseguem fazer alguma coisa aqui. Se não, abandona a ideia. Ah, tá até dando vitória aqui. Mas acho que vamos lá lutar, né? Pra evitar... Perder menos, se possível. Não sei se vai dar pra derrotar o alcance das torres com uma coca da puta. Não sei se vai dar pra derrotar o alcance das torres com uma coca da puta. Até dá, ela tá na alcance da muralha ali. Apenas a sua morte! Só aqueles que tem aquele negócio de invocar a águia, né? Acabei de lembrar disso. Então vai aparecer uma águia em algum momento aí na... Na nossa cara. Vamos lá, tentar dominar essa torre aí pra... Ficar livre. Porta-almas, pode acertar qualquer arqueiro aí. Catafuro também. Qualquer arqueiro, velho. Literalmente. Acertou um arqueiro pra mim, tô feliz. Por que você tá dando pra frente se você falou que você ia ter um arqueiro, velho? Aí foge tudo, né? Não esquece. Os mortos não restam. Por que você tira da torre, se eu tiro? Não tira muito. Força! 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 Rapaz, mas tem muita gente ali de arqueiro, né? Nossa, olha o lugar que tem a torre! Nossa! Não tinha lugar pior que a torre não, velho? Que lugarzinho, hein, velho? Que lugarzinho, velho? Não que a torre esteja muito forte, mas... Pelo menos uma eu vou tirar de jogo aqui, velho. Por que você tá dando para mim? Por que você tá dando profundidade? Por que você tá dando pra eu ir pro ritual? A torre caiu a muralha? Só que eu não posso passar aqui Acho que temos um bug aqui né amigos Acho, não sou nenhum especialista mas... Né? Não é possível, o portal não tem o que pensar A torre caiu em mim Percebe! Só o corpo ali naqueles arqueiros A torre caiu Um rato A torre caiu A torre caiu A torre caiu A torre caiu Um debuff em geral aqui Simplesmente o catapulto não vai querer ajudar aqui Tira a muralha mesmo e abraça Só que você atira em alguém Ao menos diferente dos elfos negros aqui não vai ser projeto perforado para todos os arquivos Embora machuque ainda assim meu senhor de exército, dá para tankar mais Bula-te-se Fala-tei 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 atropelar esse de carruagem, sem resistência, mas não tem que passar aqui, veja. Pode avançar ali... Só o púrpura nesses piqueiros aqui... Joga uma cura ali, precisa ficar full... Desculpa, a gente não tá dando muito uso na batalha, mas é aquilo né, a batalha é com um garqueiro, você vira o olho por 2 segundos, seu exercício inteiro morreu. Vamos ver... Os inimigos são! Nós temos falado! Puxa! Só o púrpura dá em cooldown... Puxa! Puxa! Mas vamos para as espiritonas, cara que precisa de portão, por favor! Puxa! 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 Catapultos aqui Sem medo de ser feliz Você amiguinho volta ai que você apanha bastante fé Deixa a galera subir ai Vem para cá você que eu vou jogar a cura ali dessa habilidade Vocês estão desencorrendo para cá Eu estou recorrendo Sobeite Está bem Onde está? Fala ai todo mundo, junta, junta, junta Junta, junta, junta Mais um pouquinho Deixa eu passar aqui Deve ter que jogar a cura, foda-se Mas podia ter dado um rework Nesses portões e fortes Ah sim, agora está mega datada a parada Colocaram os pontos aqui de captura Mas só para ter mais toio mesmo Mas fica bem bosta o mapa comparado com o resto Agora que não parece um portão de jeito nenhum para mim É igual a grande muralha lá É igual a grande muralha lá Tá aqui nesse portão eu não vou pegar Eu vou devastar Nosos irmãos vão nos avançar Estava na esperança que você fosse devastar e recuar para repor o exército Tudo bem Ocupar para mim não tem propósitos Pode colocar investida Armadura de placas As armaduras de placas protegem o portador dos pés da cabeça Muitas delas são abençoadas ou incutidas com poderes arcanos Pode colocar aqui Guardião dos Feitiços Insectário do Mortuário Você coloca Defesa corpo a corpo Rei Charles Deve Encontre Os dois gatinhos Os dois gatinhos É que o meu pai vai ser morto Mas vai ser morto Vou pegar o vaso Minha homenagem Exterminador de répteis A extinção não parece fazer parte do grande plano Confluxou a vitória sobre os homens lagartos várias vezes Lideram-se mais cinco autogues Colocou uma homens lagartos para o exército do senhor Pega os dois gatinhos que eu perdi. O jogo é seu ódio por entidades únicas. Legions rise! Hummm... Talvez tirar uns... Três, descolocar arqueiro depois. Era de quatro. Sim, a Siege acabou. Pode melhorar essa aqui, que a gente precisa tirar aí os... Sacerdotes, né? Vai ser pro level três. Ferra e Espinha também. Aqui não tem muito propósito de melhorar agora. Segurote da Aurora pode melhorar. Tá vulnerável os homens lagartos, velho. Monólito também. Pode ser que vem em cursão de Norsk aqui. Já veio uma vez, pode vir outra. E é isso. É, ele não mata a atilharia arqueira, mas mata os outros do resto. Aparece lá, baixas poucas. Aí você dá resolução automática. Seu exército inteiro fica com 10% de vida. Mas ninguém morreu. Ahn, finalmente chegou em uma cidade ainda minha. Eu não vou nem tentar definir o que eu quiser se tu perde já pra ele volta. Deixe-me explicar o que eu tenho visto. Se ele pedir paz, eu vou mandar todo mundo pra cima do Tyrion. Perfeito, então aceita a paz do Mazda Mundi. E eu vou mandar os dois erros que estão aqui pra cima do Tyrion. Pra pegar o Vortex. Ah, então. Exatamente, baixas poucas, vitória contestável. Perde metade da vida, foda-se. Pô, achei que ele tinha ido pra lá e ele estava escondido aqui embaixo. Ok Aprendizagem de Tutmosa Tutmosa foi honrada com o trabalho de esculpir o Teuro de Cétrica Graças a sua delicada maestria com Massa e o Cinzel Capacidade de Heróis de Necroteto Mais um Nossa, tem pesadas todas para liberar a parada, velho? É, aparentemente Aí é triste Então você tem que voltar para cá para a gente repor um turno Preparar a Cripto Submite ao seu rei O rei de Necroteto Infelizmente não vou alcançar ainda o Alastar Mas vamos se aproximando aí É bom que os exércitos dele estão cheios de carruagem E esses exércitos que vão brigar com ele também estão cheios de carruagem E aí, braço, boa noite, tudo bem? Aprenda ao seu rei, rei Minha dynastia reina o Supremo Estou alcançado Eu vou pegar sua avaliação Agora vamos lá Que eu não vejo ele voltando e não estou vendo ele para cá também Aí tem uma coisa Ele pode estar por aqui perto do bastião Reservos pequenos aqui Não era isso, era um full stack Que estava aqui Ali, olha Olha a pica Eu perco duas unidades Eu perco duas unidades Eu perco duas unidades Eu perco duas unidades E mete o pé Só de pegadinha E aí, Gabino, boa noite, tudo bem? Ah, mas vai pro YouTube depois, pô Assim que eu terminar de postar as campanhas que eu estou postando lá Essa aqui começa a subir Dá para te colocar aqui, duro de acertar A hora das melhorias Tá Hora das melhorias Pilar negro está mais na linha de frente Melhora a primeira aqui Aqui ignora Aqui Vou colocar essas Guarda sangue para parar de apitar Que tem que fazer coisa É que o horário das minhas lives Embora eu tente fazer todo dia Em torno das oito horas Ele não é tão fixo assim Tem dia que você começar oito em ponto Tem dia que começa um pouco antes Aí é melhor não se comprometer com o horário Agora eu coloco aí nos banner Na parte de baixo do canal Tem um horário aí que eu começava todo dia seis horas Eu nem atualizei isso aí Tinha que atualizar Vamos liberar mais um xabit aqui Mais dinheiro Pode melhorar esse daqui também Eu acho que ele vai pegar... Ah, não está lá esse daqui Está de boa Aqui Melhora sem parar de falar Que tem coisa para melhorar também Aqui também Tá, esse daqui Tá, esse daqui O tompeiro ali, né velho Eu não fiz o tompeiro O tompeiro ali, né velho O tompeiro ali O tompeiro de souls Fica com a minha alma O tompeiro de souls Fica com a minha alma Se eu sair do modo de acampamento Talvez eu alcance no próximo turno Essa bagacinha aqui, velho O tompeiro de souls É quase certo Melhor 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 Não tem como eu consegui fazer live dezoito horas estudando e trabalhando Não tem como eu consegui fazer live dezoito horas estudando e trabalhando Para o Criador de Deus! Para o Criador de Deus! Para o Criador de Deus! Depois que eu parei com isso, eu nunca mais vi de ninguém! Eu não vou atrás não! Eu só jogo o jogo mesmo! Criador de Deus! Estou semelhante! Para o Criador de Deus! É um monte de gente do chat que sabe aí das coisas da lore! Eu só não vou atrás mesmo! Estou semelhante! Quero que ele! Padre guardado de Ketepe! Padre guardado de Ketepe! Padre guardado de Ketepe da terceira dinastia! Arauta da prosperidade! Capazidade de heróis para Príncipe da Turma mais um! Vamos liberar agora a paradinha dos Keepers. Eu vou desbloquear um príncipe aqui. Mestre da Infantaria. Até corpo a corpo mais oito e defesa mais oito quando estiver sem montaria. Deixa eu ver se tem algum nome para o príncipe aqui. Fila de pedidos. Doomprinx. Doomprinx. Vamos lá, Twitch, abre imediatamente minhas solicitações. Herói. Temos dois para Necrotéticos, se bem que o Espírito está falando que é para Necrotéticos. Necrotéticos vai ser aqui Bob, o Construtor. Príncipe Bob é pouco Construtor. Você não tem o Necrotéticos no seu exército. Você tem Construtos. Necrotéticos eu posso ter dois. Capacidade de unidade mais dois para o Escorpião da Tomba, por favor. Se proteger minha visão! Se proteger minha visão! E esse aqui vai ser... Cavaleiro da Lua. Ok. Tá, Sumir of Functions, vamos para cá! Pegar a cidade da Super-Média. Derrota corajosa! Você está brincando com a minha cara, velho. Tem que colocar oitenta e sete e esse fim de guerra para parar com isso. Tá, vamos atacar da onde aqui? Deve ser a torre. Tá, bom. Eu ouvi voltar! Eu ouvi voltar! Vamos ver como é que esses sacerdotes aqui de Jaffe, né? Eu esqueci qual o deus que é de Jaffe, mas enfim, é os sacerdotes lixos montados nas criaturinhas lindas aí. E que é isso, uma opção de casar. Tá, tô curioso ver esse projeto deles aí. Nossa, aumentou pra caralho aqui o projeto que eles têm, velho. É porque eu bufei os projetos de todo mundo? É possível. Só comparado aqui com a cauda da necrópole, é praticamente a mesma coisa, né? Só que essa aqui é mais focada em melee, a outra é magia. Não, thumbnail, eu não me importo muito esse negócio de chamar atenção com thumbnail, velho. Porque chamar atenção com thumbnail no YouTube é um processo tão besta, velho, que... Me dá até uma vergonha alheia de querer fazer, velho. Não serve preguiça também, velho. Que é tipo, ter que ser aquele título mega chamativo, não sei o quê. Com um círculo vermelho desenhado e depois tem que ter, sei lá, tem que ter um... Ah, sei lá, mas esse aqui é um processo de muito vergonha, velho. É, temos um problema aqui na torre. Quer dizer, na muralha, não consigo botar as caixas agora. Ok. Vou colocar a torre de inferno me atirando, velho. Só subir pro vinho das torres aqui, a gente já volta aos trabalhos normalmente, aí. De subir na muralha. Ok. Ok, mais uns tiros. Tá, porra, velho. Cara, arrebentou meu carinha aqui o tiro. Aperte os alunos 4 horas e até o final Aperte os alunos Pela Vox Te doce Eu vou mandar um Renimar aqui, Clow. Vamos lá, vamos lá. Tá, a torre caiu. Agora foca na... Nessa daqui. A torre levantei lá na direita, mas essa aí eu pego... Parece que consegue atirar ali? Sinistro. Portão inimigo destruído, vamos testar a força agora desses sacerdotes aí de Jaff. Quem aparecer na frente é Vapo, gente. Beleza, aqui já foi. Dá pra conseguir lá de trás também, pra acertar a gente pelo portão. É tudo que você tem? É tudo que você tem? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ah, tem que ver o teu carro só dando um pau ali no... O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Ah, meu nome... Não é um dano... Nossa, que dano incrível... Mas... Bacu... 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 Eu acho que vou ajudar a dar ataque mágico para todos vocês. Ele toma a cura. E eu to achando que boa parte do sujo de vocês ta passando reta pela... Pela parada ali velho. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Meu amigo porta-romas não faça isso. Tá acertando aqui velho. Não é que complica de fato. Vem a mané. Essa é a batalha. Um azul! Apenas pra gente aproveitar um pouquinho a batalha, faz tempo que dá assim Mas esses sacerdotes de Jaffa aqui eles... Estão dando mais fogo amigo e tudo né A carência de tiro deles é maravilhosa, mas... Para não matar né ... ... Pessoal achei esses segmentos nanamados meio meme Não achei muito forte não ... ... ... ... Atenção! Atenção! Lá! Luz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Apenas o que é isso? Vai lá! Apenas o que é isso? Gord Joga uma defesa pra todo mundo estar ali Alguma munição do Shabit Sai dai, cavalaria pode sair dai também, se não morrer O que vai ser? Os equipamentos da Nvidia de hoje RTX 4090 por apenas 16k no Brasil na pré-venda Pô, vou comprar 3 agora Barato assim? Ainda bem que minha batata roda o Armor 3 Ainda bem que minha batata roda o Armor 3 Mas eu não vou ficar seguro Barato assim Onde vocês vão correr? Amiga! Seria uma pena se tivesse um tornado ai Nessa parede ai É, avisei Seria uma pena se tivesse um tornado ai Dois tornados nessa parede aí. Um portal, vou atirar em vocês também. Tá lá. Muito bom, muito bom. É só colocar a... Calma, ele é tipo usar chamas. Tem que usar eles realmente só flanqueando mesmo. Pra compensar, tipo usar ferronete. Acho que eles deram muito dano quando eu flanquei ele. Ok, aqui eu vou ocupar, não vou cuidar em nada, não precisa. Tempestade, já coloca a guarnição pra ficar no jeito. Coloca aqui os mestres cocheiros. E... A luz da batalha de novo. Rei e Rainha Elizabeth. Já tá full de novo, né? Os elves estão nem tentando colonizar de novo aqui, porque eles sabem que vai dar bosta se colonizar. A Lerio. Eu bati em você já uma vez, né? Quantos dados você tem, amiguinha? Duas. Que é Torx a Malva e... Portão do Unicórnio. Eu dei para a Lerio. Eu dei para a Lerio. Hum... Dois Foistags aqui. Perigoso a situação desse exército aqui, velho. O Reino Supremo. É o meu trono pronto. Ou seja, quando a Lerio pensa... Eu vou colocar os eslaves para a guerra. Por que os deuses? Eu cheguei. Deve ser um bom Senhor Arqueiro fazer exército com o arqueiro. Mas não tem o Senhor lendário arqueiro. Ei, Charles. Já que estamos em paz agora com o Azamundi, você vai lá para o Vortex. Tentar uma atração aqui, tempestade? Aí é foda. Eu cheguei. Tem. Não se faz, soldados! Docking! O Nehekata se levanta da cidade. 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 Só para fazer a cidade voltar para o Lv. 1. Porra! 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 O SS3 que agora literalmente consegue criar quadros que não existe. Basicamente ele está resolvendo o gargalo do CPU. Ele pega o quadrante de movimento perdido para o próximo para criar um ou dois quadros intermediários. Não entende nada, mas é isso ai. É verdade. Seja convidado. Seja convidado. Seja convidado. Aqui vai pro level 4 Ah, esses aqui tem 18, eles não estão montados É infantilidade de lançar chamas mesmo E aí parece que no level 5 Tem a variante desmontada É a cavalaria montada Cavalaria mágica na real E também tem um esqueletão Melee Parece massa de pegar Tem que fazer um desse em cada povoado Level 5 meu Pra liberar a coisa Mesmo da lustra Pode pro level 3, portões caídos Fim de dagra aqui Pode melhorar esse daqui Aqui Pode melhorar esse daqui É três turnos agora pra terminar de pesquisar a parada que eu quero Tá, e por que eu tô pesquisando isso aqui mesmo? Que eu sempre esqueço É tanto requisito que eu não lembro, velho Porque não fala na descrição do vídeo Fala na unidade Ah, acho que é pra liberar os sacerdotes Cadê, cadê, cadê? É, exatamente É, exatamente Pra liberar os sacerdotes Tchau 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 Você tenta trabalhar! Você tenta trabalhar! Você tenta trabalhar! Você tenta trabalhar! A grande arte refresca tudo! Eu mantenho meu próprio, Cãozinho! Você é de Negara! Eu quero mandar você pra cá, então, amiguinho! Os filhos escuros! Incandível! Eu preciso muito tirar essas cidades ali de trás do... ...que tá com Norsk, mas... ...sinceramente eu prefiro ficar avançando aqui, velho. O que ele pegar lá atrás não vai estar desenvolvido nem um pouco. Eu... Só vai incomodar mesmo. Se eu pegar essa cidade aqui... ...vai ter um full stack do Tyrion... ...e um full stack da Laryon... ...vai pegar. Você vai ter que esperar a reforça, não tem jeito, velho. Taca essa aqui sozinho, tá difícil. Se eu ir ali e pilhar, eu consigo voltar. Se eu ir ali e pilhar, eu consigo voltar. A Hekara será minha! Só pode acamparar um pouco a vida deles. Só pode acamparar um pouco a vida deles. Move... Stoppa isso! Make way! Ah, que ótimo! Os heróis do cara bloquearam o meu caminho. Advanta! Agora vamos! Não! Meu Deus! Eu nunca entendi isso de herói bloquear o caminho, velho. De verdade, né? Até print, velho. Agora foi. Minha vontade... ...desde verdes. Encontre eles. O reino se mova. Senão eu não vou repor nada aqui. Minha dynastia reina suprema. Eu não posso reencar a realidade. ...deserto. Cuidado com o ferrão do escorpião. Escondido debaixo das areias do deserto. Pronto para dar o bote. Agora, além do bônus de ataque... ...corpo a corpo e dano perfurante... Não, eu só aumento o bônus, né? Não substitui nada. É, 30 e 24, vai pra 60 e 40, tá. Aqui pode colocar... Conquistador. Derrame um rio de sangue e você se tornará um conquistador. Derrame um oceanos de sangue e você se tornará um deus. Ataque corpo a corpo, mais 4. Com força da arma, mais 5%. Eu vou tomar o seu advogado. Eu vou tomar o seu advogado. Recon. Obeia-me. Royal arrived. King of tombs. Você, bem-vindo pra cá. Nunca tira. Um encontro pra ir no vórtice. Todos vocês três aí. Tem que ter a facção dos ogres aqui ainda, né? Pra não destruir. Ah, mas é vassal do... É, tá de boa. Pode ser que tenha sido tudo um plano do Mazdamundi pra me tirar da cidade ali. Com essa paz, né? É possível. Mas, vamos confiar que não é isso. Mas, vamos confiar que não é isso. Pra dar tempo de eu fazer alguma coisa lá no vórtice antes de bater nele de novo. O Khorne é o meu único Martial. Pretendem que o seu rei são escravos. O que? Em tempo, nós mudamos. Caraca, R$4.090 que é R$16.000 pra gente e vai lançar por R$1.600 lá fora? Ai, Brasil. Gostil é intancável, velho. Intancável. Não existe isso, velho. Tava parcelar em três vezes lá fora, sem sofrimento. Aqui tem que parcelar em 87 vezes, igual apartamento. Toda hora eu vou ter que defender contra esses caras aqui, tá ficando chato já, né? Mas, vou lá de novo, só pra não perder a cidade, né? Daqui a pouco eu vou subir o exército de novo aqui. Tá, aqui não vai dar pra fazer o mesmo esquema que eu fiz da outra vez, porque eles se dividiram mais do que dos outros exércitos. Mas, vou botar a torre de 2.000 aqui, mesma coisa. Um gigante aqui, o gigante Nergo, meu Deus do Regente. Vai ser muita flash pra derrubar ele, né? Eu deveria tentar segurar aqui se não tivesse duas entradas. Aí ficaria mais fácil. Nesse caso, o que eu vou fazer é bloquear uma. Colocar armadilha no outro. E bloquear essas duas aqui. Pra ver se eu funilo ele só pra vir por esses caminhos que eu quero. Aqui que tá o gigante fica vocês. Aqui vocês pra cá. Guarda a tumba aqui. Vocês aqui. Carruagem. Aqui seria bom vocês focar pra derrubar o gigante. O lugar que tem mais fantaria, acho que é aqui. Tem um monte de cachorro, o cachorro não vai se acertar nem ferro. Aqui tem duas... Aqui também tem duas. Aqui também tem duas. Então acho que eu gostaria de ficar pra cá mesmo. Até caso apareça alguém por aqui, deixa uma piqueira aqui. Só parar dentro da gente trazer tropas pra cá, né? E aqui fica vocês. E aqui fica vocês. É... Porque eu adivinei que ele tá regenerando. Não vai adiantar ficar jogando folhas do lado mesmo. Porque o streamer teve a brilhante ideia de colocar uma mod aí, pra deixar o Nervo mais perto da lore, sabe? Aí os caras ficam regenerando. Pelo menos o que só vocês tem que fazer. Na verdade com 74 de velocidade não consegue andar. Olha isso! Meu Deus! É só andar? Por que ele não anda? Será que ele sabe andar? É melhor que o tráfico de São Paulo. O tráfico não, né? Porque o tráfico é... Ninguém está vendendo droga aqui não. Respeita aí os reis da tumba, né velho? Orbeez Virata. Chaco, repare! É tráfico. É tráfico. Assim pelo bloqueio é sacanagem gigante. Se for pelo bloqueio eu perdi a amizade. Uau! Que investido incrível! Você adoro! Chega... tremeu tudo aqui. CH förstあ Hm. Marqueel! Então agora foi o melhorzinho... O que é isso? Flash na cara do gigante Esse daqui Pra juntar infantaria melhor A carruagem fica presa ali O que é isso? O que é isso? O que é isso? O gigante está quase caindo Vem pra cá vocês e a guarda da tomba aí está de boa Vai que está caindo rápido a parada O que é isso? 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 Teria um Shabigg para me salvar Deixar sua guarda na tumba ali, velho. O que eu estou podendo fornecer de pessoal para ajudar? Está chegando. Leveu 3 vem e o Xabit vem junto. O inimigo também está caindo. Bora matar esses heróis glorificados de Khorne. Xoxoxo, como vocês passaram aqui, amigo? Está de sacanagem aí, sacanagem. O Xabit vem aqui para brigar com esses caras aqui. O Xabit vem aqui para brigar com esses caras aqui. O Xabit vem com os Trolls na porrada. Estão ignorando completamente o meu bloqueio ali. Estão passando direto. A guarda da tumba está ali, mas não é coisa que nada. Virando os Trolls rapidinho. Esse campeão aspirante aqui está quase. Vira para cá, os cachorros vivam. Vira para cá. Beleza! Esse senhor do caos de cor a gente não vai matar o inferno. A senhora é glorificada e eu também estou começando a duvidar que a gente vai matar ele. A senhora está muito pouquinha. O mundo azul! Homem virada! Vai realmente sobrar só o herói. O herói e o general. Não tem herói para morrer e criar o seu exército? Acho que agora eles são também, né? Estão se morrendo. A senhora... 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 É melhor que o Shabit morreu, aí o sonho acabou. Vamos focar a flecha desse cara aí, o que eu tenho? Flecha! A gente vai tomar mais dano de flecha, não adianta vocês ficarem brigando ali. Flecha! 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 O cara não corre, meu deus! Help Leon! Falta! Vou até tirar aquele objeto, pra ver se eu puxo o número de baixas. Não vai o número de baixas, o que falta? Fala matar aquele salteador só, 21, vou mandar todo mundo lá atirar nele, matar esse cara aqui eu não mato, então foda-se, vai, 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 corre pra lá, vai, corre pra lá A torre não dá dando fogo amigo não, felizmente Não faz sentido nenhum, mas felizmente ela não dá fogo amigo Corre, 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 corre O cara tá piscando, querendo fugir, mas ele não foge, ele fala, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá Maldito Larga o marqueiro aí atrás, maldito, precisa da flecha dele, cara Correu Mas não existiu ainda Mano, será que vai ganhar batalha sozinho Eu não tô acreditando nisso Só tem você lutando amigo Não é possível Já deu o número de baixa já, como é que esse cara não tá fugindo? É, GG esse cara aqui, ganhou solo pra eles Matou 302, velho Meu amigo Tô vendo todo mundo aí, foda-se Tá, matei você mosquito Posso ter perdido a batalha, mas eu venci a guerra É, pior que não, mano Tristeza Aí, ocupou ali Aí é triste, hein Tá, no cavalo? Tá, no cavalo? Ó, o seguinte apareceu aqui atrás, hein Dá pra pegar ele Tá, no cavalo? Ó, o seguinte apareceu aqui atrás, hein Dá pra pegar ele Tomara que eu alcance Ok Ok Deixa eu salvar aqui Ok Ok